Todos colocados Talvez agora, pelo primeiro box, Caiman Bank Atenção, largada para o páreo de amadores Hernani Pires Ferreira, Joke Master, atrasou-se após o pulo Número 5, Gondoleiro, vai sacando pequena vantagem Avança por dentro, número 1, Caiman Bank Livrou vantagem, cabeça e pescoço, lá por fora o 5, Gondoleiro em segundo Lovio aberta em terceiro, desejado Sancho vai lutando com Jet Set Evans Que vai progredindo junto aos paus, tomou a quarta Vão descer na reta oposta, vão dar início a variante E o Caiman Bank, meio corpo de vantagem, Gondoleiro força por fora Mais aberto, Lovio, cruzaram a seta dos 600 metros finais Caiman Bank, pescoço de vantagem, avança por fora o Gondoleiro Mais aberto, Lovio agarrado em terceiro Número 1, na monta de água, o Borba, meio corpo de vantagem 5, Beto Dias no dorso, Gondoleiro em segundo Aberto com F Severo, Lovio em terceiro Em quarto, número 3, Icefoot Com Rubens Penelas, contorna uma curva de chegada Entram pela reta, final a 400 Do Espelho, Caiman Bank, número 1 Manda no páreo, tem dois corpos de vantagem Lá por dentro, o Gondoleiro tentando descontar A 300 do Espelho Caiman Bank, saiu tirando 2 e 3, avança por fora Competidor Lovio na luta pela segunda E mais aberto, Joke Master A 150 do Espelho Caiman Bank, largou dali Joke Master, avança por fora, tomou a segunda E é com o Iago Borba de galope Que o Caiman Bank vai levar o páreo De amadores Hernani e Pires Ferreira Cruzou a faixa final 1-4 e um fotochar vai decidir a terceira colocação Anunciamos a vencer